Bom dia a todos. Primeiramente, queria começar agradecendo as mais de 200 pessoas que me mandaram mensagem de apoio referente à minha fala na semana passada. E queria também colocar aqui, referente a uma crítica, também entendo como construtiva, de um jovem, líder de um partido jovem aqui da cidade, onde ele fez uma postagem no Facebook referente à minha pessoa com a seguinte palavra, que política é lugar para gente grande e quem não aguenta bebe leite. Eu prefiro continuar um anão e prefiro continuar sendo alérgico à lactose do que ser o grande, como ele cita. Pois os grandes que eu conheço, as cadeias públicas estão cheias. Outra coisa que eu queria falar é que, referente, que eu não mudo uma vírgula de tudo o que eu falei, minha educação foi assim, eu sou assim mesmo. Peço desculpas se eu ofendi alguns amigos, mas acho que o papel do vereador é lutar pelo povo. E, por isso, fui eleito, e assim vou fazer até o final. Eu fiz uma reunião com os amigos, e alguns me cogitaram sobre o prefeito, sobre o secretariado. Eu até comentei que o prefeito, ele é humilde, ele escuta a gente, quando a gente vai conversar, a gente liga, ele atende. E alguns secretários, não todos, no meu modo de vista, mandam um pouco, até mais que o prefeito, andam com o nariz empinado. A gente passa por toda uma diplomação para ser empossado o vereador. É uma coisa tão bonita que você acaba até se empolgando, achando que você tem algum poder. e, na verdade, você vê que fica um pouco travado. E alguns desses secretários, inclusive os secretários de obras, não têm atendido alguns vereadores. E até faltando um pouco de ética com alguns vereadores, teve o nosso amigo Carlos Bastazzini, que fez um pedido, até vou dar a parte para esse meu amigo aí. Ô, vereador, mas tem secretário de obra em Bauru? Eu acho que não, hein? Secretário de obra, nem em Bauru mora, você não acha ele, você vai conversar, ele é mais criado com a gente. Não tem secretário de obra em Bauru. Acorda, Gazeta! Está aí a fala do meu amigo. E, quanto a fatos, não tem argumento. Eu gostaria, já que foi tão falada a minha fala, que deixa que eu deixo as coisas muito no ar, eu queria começar mostrando umas imagens que eu fiz. São seis imagens, na verdade. Eu queria falar referente ao secretário, presidente do DAE. Esse aí é afundamento de esgoto no núcleo beija-flor, no núcleo meridota. Eu liguei para ele, há dois meses atrás, falei do problema, ele falou que em uma semana estaria resolvido. Foi colocada a placa no local e se encontra até hoje. Palavra. Há dois meses também, há um vazamento aqui nas Arias Leite, com a Calçadão, onde foi comunicado a ele também, inclusive mandei esse vídeo a ele. Até agora, a água potável está sendo jogada fora. E aí, Vandão? A gente zela, portanto, a água e está aí, a água jogando fora há dois meses. Me honra com a parte, Carlinhos. Ô, vereador, o DAE também não tem presidente, quem manda lá, os aposentados. É os aposentados que mandam lá, não é o presidente. Lá não tem presidente também. Acorda, Gazeta. Vou continuar aqui. Referente à saúde agora, aí está o posto de saúde do núcleo Meridota, que há dois meses, Telmeira, o coronel Meira já falou sobre isso, ele encontrava-se com as portas de vidro, com as janelas, bebedouro e vaso sanitário instalado. Hoje se encontra desse jeito. Totalmente abandonado e destruído. Imagino eu que, com o fechamento do pronto-socorro, esse posto poderia ser usado como um pai, pronto-atendimento infantil. E está nessa situação. Vai ficar mais caro para arrumar do que para fazer a obra. Queria falar também referente ao meu amigo Borgo. Ele fez uma postagem no Facebook que deixou as pessoas um pouco comovidas com a situação que ele passou esse final de semana, referente ao descaso da saúde novamente. O pai dele, na sexta-feira, passava por uma hemorragia, foi até o hospital estadual na emergência. No sábado ainda, o pai dele continuava com sangramento, até que ele, até por ser advogado, sabedor da lei, fez alguns contatos até que se encontrou um médico plantonista que foi atender o pai dele. E o médico, não gostando de ser chamado para trabalhar no sábado, acabou fazendo uma endoscopia em seu pai sem o uso da anestesia, causando maior sofrimento a ele. Então, minha solidariedade ao Seborgo e vai para cima mesmo, meu amigo, que a gente não está nesse mundo de à toa e nem para ficar vivendo uma vida de palhaço. Segundo, eu queria falar é referente ao Zé Regino, já fui pedido várias vezes, as crianças para ir para a escola ali, passam por essas ruas aí, mato, onde não dá para passar, vai pela rua e ali tem um fluxo grande de carro. também já faz algum tempo que eu pedi isso e até agora nada. Aí é o Jardim Chapadão que eu citei na terça-feira, quando eu falo que o povo vive no lixo, é assim que se encontra. Então, quando a gente fala e não mostra, vamos mostrar hoje. aí a saída do Meridota que o nosso amigo Milton Jardim pediu lá para fazer o reparo, não é a prefeitura, é a Via Rondon, já faz dois meses que está essa obra, dois funcionários trabalhando e o povo do Meridota tem que passar isso aí, choveu, é essa situação, ninguém cobra nada, eles cobram as pessoas que estão vendendo no centro da cidade, isso eles querem ficar atuando, a CEPLAN, condenando os pessoal lá, só que aí a fiscalização não tem. Mais uma vez, aí a grande Cecília também foi pedido para o ex-vereador, foi ligado para o Gazeta no dia e olha a situação que se encontra o bairro lá também. E por último a Castelo Branco, isso é uma calçada, não sei nem se é calçada, e já foi solicitado também, e assim se encontra a cidade. Então, quanto à minha revolta, quando eu me expresso e para muitas pessoas passam até que eu uso aqui para mimimi, para ficar choramingando, não é, é que o poder nosso é pouco, o descaso é grande, o secretário, atenção, não todos, tem um relacionamento bom com alguns, mas a maioria é isso que eu mostrei nas imagens. Me honra com a parte, vereador. Vereador, só para apontuar em relação ao trevo lá da Santa Luzia, eu também tenho recebido várias ligações, inclusive esses dias eu estive lá novamente, acho que foi quinta ou quinta-feira, pela manhã, e o pessoal realmente comenta com a gente, quando chove, eu tentei explicar da melhor maneira possível, olha, enquanto não finalizar a obra, continua sendo obra, então, por exemplo, se chover, vai realmente, chover com muita força, realmente vai sair barro na avenida, enfim, só para pontuar isso daí, que eu tenho passado isso daí para os moradores lá também. Obrigado. Obrigado, meu time. Até concordo com você, meu time, mas, acho que a fiscalização tem que ter, a prefeitura tem que estar em cima dessa empresa, eles ganham dinheiro na nossa rodovia ali, são cinco pedágios, para você chegar em Botucatu, não é possível que, precisa de dois funcionários para fazer uma obra pequena daquela. Então, o que eu tinha que falar hoje era isso, novamente, peço desculpa se eu ofendi algum amigo na terça-feira, mas foi, sim, um desabafo, até pelo sentimento que eu sinto em mim de impotência, mas, a vida que segue, e eu vou continuar cobrando. Obrigado a todos. Obrigado.